Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu joinha para ajudar no crescimento do canal aí, beleza? E hoje estamos de folga. Para você que não sabe, torneiro mecânico também folga, né? A vida não é só descascar ferro não, galera. Tem que descansar também e curtir um pouquinho da vida. E hoje estamos aqui na praia de Bombinhas, Santa Catarina. Você que não conhece, Bombinhas é uma das melhores praias de Santa Catarina. Vale a pena você vir conhecer, você e a sua família. Traga a sua família para conhecer essa maravilha, esse paraíso de Deus aqui, tá? Vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa paisagem aí. É baixa temporada agora, mas já tem uma galerinha que pegou férias aí fora de época e tá curtindo aí a praia com a família, beleza? Aí galera, ó. Boa maranha na praia, ó. Vendendo um sorvetinho. A coisa não tá fácil lá em Hollywood. E ele veio aqui para a praia de Bombinhas. Ganhar um trocado aí, né? Ele sabe que não tá fácil para ninguém. A situação não tá fácil para ninguém. Então o Homem-Aranha não tá fazendo mais filmes. Veio para a praia de Bombinhas. Vender um sorvetinho, sorvetinho. Beleza? Aí galera, essa é a maravilha de... A praia de Bombinhas. Ó, tem uma galera na praia. Pouca gente hoje. Sabadão. Essa aqui é a praia do centro. Praia principal aqui, do centro. Praia de Bombinhas. Na chegada do município de Bombinhas, você vai encontrar a primeira praia, que é a praia de Bombas. Essa aqui é a praia de Bombinhas, que é a praia que fica no centro. E aí você vai conhecer mais praias, diversas praias. Tem a praia de Mariscal, Quatro Ilhas, praia de Zimbros. Lá no fundo, essa imagem lá no fundo tem a prainha, onde tem uma lagoinha, onde ficam os peixinhos, os peixes. Para você fazer mergulho. E o passeio de barco, lá no fundo, lá no final. Tem a escuna. Bem bacana mesmo. Pra você que não conhece Bombinhas ainda. Ela fica do lado de Porto Belo e Itapema. Você passando aqui na rodovia 101, descendo o sentido sul, você passa Balneário Camboriú. Você vai chegar até Itapema. Aí Itapema, você sai da 101, né? Você entra pra Porto Belo e Porto Belo você chega até Bombinhas. Pra você ter acesso ao município de Bombinhas, você tem que passar por dentro do município de Porto Belo. É um município que só tem uma entrada, uma única entrada e saída. Entenderam? Então, pra você chegar até Bombinhas, você tem que passar por dentro do município de Porto Belo. É um município localizado... É uma península. Como se fosse uma ilha. É uma península. Então, só tem uma entrada e uma saída. Ou via mar, né? Se você vir pelo mar. Caso contrário, se for por terra, só passando por dentro de Porto Belo. Beleza? Meu filhão dando um mergulho lá no fundo. O Enzo. Vai, Enzo! Ah, garoto! É um município de Porto Belo. É um município de Porto Belo. Será que é um município de Porto Belo? Acabou? É um município de Porto Belo. Algo que você fica em cover e se torna o mar. Isso vai ficar bem. É um município de Porto Belo. É um município de Porto Belo. O que é isso? 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 O que é isso?